Oi gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou te ensinar como calcular o gasto exato que você tem em um laço de lonita. Lonita, normalmente nós compramos um pedaço e aí fica difícil para poder calcular quanto exatamente nós gastamos. Então, vou desmistificar isso para você aqui agora e vou te ensinar como calcular este laço. E é muito fácil, gente. Vamos lá. Papel, caneta, calculadora na mão e, claro, o seu pedaço de lonita. Vamos lá. Gente, primeiro passo para você poder calcular exatamente quanto você gastou no seu laço de lonita, você não pode cortar a sua lonita, tá? Você tem que pegar ela inteira antes de começar o laço para a gente poder fazer esse cálculo. Nós vamos medir a nossa lonita, tá? Então, pega de uma parte até a outra e meça quanto ela tem. A minha aqui, no caso, tem 40 centímetros por, vamos ver aqui, por 23 centímetros, tá? Então, 40 por 23. Vamos lá. Vou fazer o desenho aqui da minha lonita. Não, vai ficar um desenho reto, mas só para vocês entenderem. Ó, eu sei que aqui ela tem 40 centímetros por 23 centímetros. E agora, gente, que está o detalhe aí mais importante. Quanto eu paguei no meu pedaço de lonita? No meu pedaço de lonita, eu paguei exatamente 15 reais e 90 centavos. E aí, como que eu sei agora o quanto eu gastei no meu lacinho? É aí que está o detalhe, gente. Nós precisamos saber exatamente quantos centímetros nós temos de lonita no total, tá? Aqui eu sei que esse é o pedaço que eu comprei, mas e aí? Quantos centímetros tem a minha lonita? Deixa eu posicionar assim que fica melhor. Vamos lá. Para fazer esse cálculo, é só pegar a largura vezes a altura. Então, 40 vezes 23, que dá 920 centímetros quadrados. Então, eu sei que no total minha lonita tem 920 centímetros quadrados. E aí? Agora, como que eu faço esse cálculo, Débora? Que loucura! Não estou entendendo nada. Gente, vamos lá. Ah, antes deixa eu pedir uma coisa para você. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário bem bacana aí para mim, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e ajudar no seu ateliê. A gente não pode fazer cálculos de forma errada, porque senão você tem prejuízo no ateliê. Então, é importante saber fazer o cálculo correto. Como que eu sei quanto custa cada centímetro aqui? Eu vou pegar o meu 920, aliás, vou pegar o meu valor valor que eu paguei na lonita, que é 15.9, 15 reais e 90 centavos. Sim, você precisa colocar os 90 centavos, tá? E vou dividir pela quantidade de centímetros quadrados que eu tenho, que é 920. Então, eu sei que o meu pedaço de lonita, cada centímetro quadrado dele custou exatamente 0,01728260869 centavos, tá? Você precisa guardar este número. Por quê? Por este número que nós vamos fazer o cálculo correto. Eu vou anotar este número aqui, para nós não esquecermos dele. Então, 0,1728260869. Então, isso aqui é o que equivale a cada centímetros da minha lonita. E agora, gente, como que eu vou calcular este laço? Gente, agora que é a parte mais simples, e é que é a parte que você precisa ter mais atenção. Por quê? Você precisa saber exatamente quantos centímetros você gastou no seu laço. Deixa eu fixar isso daqui aqui, ó. Para que nós não percamos este número, tá? Então, ó, fixei aqui. Nós sabemos que custou cada centímetro centímetro quadrado desse número. Agora, nós precisamos saber exatamente quanto nós gastamos no nosso lacinho. E aí, que é a importância dos moldes, que eu sempre falo aqui com vocês nos vídeos. E ensino a fazer também, inclusive, vou deixar no canal aqui, na descrição, o vídeo desse lacinho, para vocês poderem fazer. E aí, é que tá o pulo do gato aqui, gente. Vamos lá. Aqui, eu gasto dois pedacinhos, né? De lonita. E aí, eu vou fazer dois quadradinhos aqui, gente. Vou fazer mais um desenho. Vou me arriscar. Um menor e um maior. E agora, eu vou medir esses pedaços para poder saber exatamente quanto eu gastei em cada um. Ah, e aliás, e tem mais um pedacinho, gente, que é o meu acabamento. A gente não pode esquecer do acabamento, tá? Porque ele também é material e você está gastando esse material. Então, vamos lá. Aqui, tem cinco centímetros de altura por oito de largura. Então, meu pedaço maior tem cinco por oito. E o meu pedaço menor, ele também tem cinco por seis e meio. cinco por seis e meio. E o meu pedacinho, que eu dou o meu acabamento aqui, normalmente, eu gasto um vírgula cinco centímetros por cinco, tá? Não tem o molde dele, mas é porque eu sempre corto aqui, ó, dos meus restinhos da lonita, sabe? Por isso que eu nunca desperdiço nada, gente. Tudo é dinheiro. E agora, eu vou fazer o cálculo de cada um. Cinco vezes seis e meio, que dá trinta e dois centímetros e meio. Cinco vezes oito, que nós sabemos que dá quarenta centímetros. E um vírgula cinco vezes cinco, que dá sete centímetros e meio, tá? E agora, eu vou somar todos esses pedacinhos. Então, vamos lá. Trinta e dois centímetros e meio, mais quarenta, mais sete... Ó, errei, gente, aqui. Trinta e dois e meio, mais quarenta, mais sete e meio, que dá um total de oitenta centímetros quadrados. Então, em cada lacinho meu, eu gasto exatamente oitenta centímetros quadrados. Essa conta aqui, pessoal, pode ser que nunca dê um número certo, assim, igual o meu. Deu oitenta. Aqui, o meu deu novecentos e vinte. Pode ser que a lonita sua seja um pedaço que não esteja certinho, tá? Então, não se preocupe se der algum número que não seja redondo. O importante é fazer a conta de forma correta. E aí, agora que nós vamos fazer a conta, só pra saber quanto eu gastei em cada lacinho. O que que eu vou fazer? Em vez de anotar esse número todo aqui na minha calculadora, vou pegar e fazer a mesma conta que eu fiz aqui, ó. Que é quinze e noventa dividido por novecentos e vinte, que deu o mesmo número aqui, ó, correto. E aí, agora, eu vou fazer este número vezes oitenta, que é o que nós gastamos exatamente em cada lacinho. Então, eu sei agora que cada lacinho meu teve um custo de um real e trinta e oito centavos. Isso contando apenas a lonita, tá, pessoal? Você precisa colocar a sua buchinha ou o seu bico de pato, se você for usar. Você precisa colocar um aplique, se você for usar pra fazer a conta, mas o intuito aqui é te mostrar como calcular o laço de lonita. É muito fácil, gente. E aí, eu sei quanto exatamente eu gastei e vou poder fazer a precificação precificação de forma correta, sem ter nenhum tipo de prejuízo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, não esquece de deixar o seu joinha e um comentário bem bacana aqui pra mim. Ah, gente, me conta, você está calculando de forma correta ou não o seu laço de lonita? Beijo, até o próximo!